Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear. E aí, você vai me machucar. Da costinha e no peito. Mota aí na postura. Mostra logo esse bar. É sua vaga. Eu doidinho pra ver o seu pincinho no peito. Doido pra conhecer a sua habilidade. Me disseram com a boca. Você tem mó jeito. Na hora de sentar, tu já sai da maldade. Bete na minha cara. Puxa meu cabelo. Me pega de lado. Tô com meu brilho. Eu fico excitada. Toda arrepiada. E começa a bater o tal do suspiro. Aí, você muda e me pega de lado. Botando com força. Gemendo bem alto. A perna tremendo. Tô enlouquecendo. Que nuvem é isso. Não fica exalto. Botando com força. Para. Botando com força. Foginha. Figo é nosso cachorro. Não me pega de lado. Não me pega de lado. Tô com meu brilho. Botando com força. Na hora de sentar, tu já sai da maldade. Explode pé. Tá tipo efeito nuclear. E é mais uma do John Jones. Meu TG. O do que ela tem. É muito caricato. Tipo esse no peito. Brose detalhado. Os falcão do morro. Te bate e machuca. Da costa e no pedro. Matando a postura. Mostra logo esse p***. É sua cara. O doidinho pra ver. Se eu cresci no peito. Doido pra conhecer. Sua habilidade. Me disseram com a boca. Você tem mó jeito. Na hora de sentar. Tu já sai da maldade. Bete na minha cara. Puxa meu cabelo. Me pega de lado. Tô com meu brilho. Eu fico sentada. Toda arrepiada. E começa a bater. O João do suspiro. Aí, você muda. E me pega de lado. Botando com forças. Gemendo bem alto. A perna tremendo. Tô enlouquecendo. Que novinha é esse? Não fica exausto. Botando com forças. Para. Botando com forças. Fofinha. Sigo a nossa cachorro. Me pega de lado. Me pega de lado. Tô com meu brilho. Botando com forças. Na hora de sentado. Já sai da maldade. Versão Brasileira. John Johnny.